. Rico tinha muito Moises ao ouvido. Tinha muito Moises ao ouvido. Pianças, a vovó é Eunice, a mamãe Lloyd, a mamãe Lloyd, a mamãe Eunice, Jesus, por que esse nome se mistura? E diz assim a palavra de Deus. O semeador saiu a semear. Não é assim que começa. A vovó Lloyd. A vovó Lloyd. A vovó Lloyd. É. Hummm. Entendi. Em Jesus, tudo o que a gente fizer vai ser... Sério, de coração. O que a gente pode entender é que desde... O que aconteceu, amado? Jesus, ele estava... Ele saiu de casa. Ele saiu de casa, ele saiu de casa. No teclado 5, a gente fala sobre a febre, a gente não fala nada. A Bíblia que fala... Ih, apareceu um bicho, não sei. Porque ela não tinha raiz. Eu não joguei a semente. Boa noite, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje, a história que a tia Jênica vai contar é baseada na livro de Timóteo, no capítulo 1. E o texto vai ser o texto... Gente, o texto eu já falei. Tinha muitas ovelhas, muitos bois. Ele era muito rico. Não. Eu ligo três vezes. Mãe! Eu estou gravando. Oi, Pia! E agora você é cachorrera, Tadeu? Agora? Não, eu estou cachorrera da rua. Não sei, olha só. Você está vendo? Oi, criança. Eu não fiz nada dessa vez. Não, você pode sair, olha só. Você tem que sair. Ah, me excluindo. Não, você pode sair. Você sai por lá. Você saiu aqui, ó. Ih, você está gravando. Ah, é? Não é? Eu sou uma escravação. Vocês precisam de Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Ai, meu Deus. Eu tenho que fazer um beijamento físico. Oi, crianças. Tudo bem com vocês? Gente, você apareceu. Eu tenho que fazer um beijamento. Apareceu só o uso do sexo. Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Tchau, Kiko. Vamos ver. Junto com as suas amiguinhas. Bom, no livro de... Segundo de morte. Então... Hoje, a tia Jennifer vai contar a história que está lá e eu esqueci a rir. Eu estava na minha vez. Quem? Cadê? Mais uma história de Jesus. Crianças. E essa história... A tia que está muito aberta. Diz aqui, velhinha. Ai, o seu ar. Ai, achei que tinha um bicho. A sua ovelhinha. E ele vai embora de novo, a ovelhinha. Bom. Tudo bem, querida. Bom o quê? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.